Música Ora boas pessoal sejam muito bem vindos a mais um episódio de Batman Arkham City Estamos com a bela Catwoman e vamos então aqui saquear estes caramelos todos e a Fiemeraldos Ora, então, o que é isto pá? A mesma aqui nem sequer vi, com licença Ora, temos já um ali em cima Ora, temos já um ali em cima Sim, sei que você encontrou poison ivy, o que é uma coisa ruim Ora, muito bem Vamos meter esta visão para que conseguimos ver os caramelos Ui, 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 ui Cala, cala e morre Cala e morre Nice Wow Maior, mexeu no caminho correto Está aqui mais um Está aqui mais um Está aqui mais um Cala e morre Olha lá em cima temos outro Vamos então subir lá para cima Olha ele está mesmo aqui Olha ele está mesmo aqui Olha ele está mesmo aqui Está olhando para mim assim que não pá Eu, 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 eu amo essa velha ivy Ele me dá as malas e alguma coisa estranha Cada vez que eu vou perto de uma planta Caramel Caramel vai morrer para mim E está ali outro Caramel do outro lado Por isso não convém nada Até cá Assim sem mais nem menos E agora sim Já foi Já foi Já foi Eita Eita Onde está mais? Está aqui mais um Opa A gente está mais um aqui Já foi Isso Lindo menino Calma, calma Só, só dormir, é só dormir Agora falta Dois Ele está mesmo Muito coberto este Vai ser muito difícil este Vai ser muito difícil este Vai ser muito difícil este Mas, vamos lá então tentar Mas, vamos lá então tentar Catwoman! Ela está aqui! Alguém está lutando por aqui Hehehehe Dei do espetáculo Pimba 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 Há que cheque para todos Há que cheque para todos É preciso ter calma Há que cheque para todos Mas, nada Ui! Vamos as metralhas primeiro Pum 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 Pá Pum Oh, bandame na boca Bem, quantos faltam? Falta só aquele Falta só aquele O que ela está fazendo aqui? O que ela está fazendo aqui? Ela está muito preocupada para me enfrentar! Era só de passar! Ah, sacana! Você vai morrer hoje! Há algum tipo de luta que está acontecendo aqui! O que é que você está fazendo aqui? Uau! Não agarras nem isso melhor! Pronto! Só eu e tu! Bora lá! Espaço, espaço! E o que eu estou a esquerda? Ah! Aí está! PAPIM! Ih, dá cá! E agora? O que é que falta? Ah, ainda ali um! Um que eu não tinha visto bem antes! Sim! Corre! Isso! Ali este! Penso que é o único! Penso eu? Certo! Muito bem! Eu tenho um gatinho! Esta gatinho é um espetáculo! Opa! Opa! Ai, há boas gás! Eu pensei que era só uns quantos, mas não! São mais que as mães! O que estão esperando? Tem que construir outra prisão ou o que? Isto é o garoto! Que diabos é? Com licença! Mais, quantos há mais? Há mesmo muitos, ali mais um Um lá em baixo Deixa-me ver aqui no mapa Há mais que há mais Ora, o que é que o mapa me diz aqui? Ponto de troca de personagem Pois... Não é bem isso que eu quero Ora, então Vamos àquele primeiro Oi Bonito Gostei Espetáculo Há sacana Viu-me o outro Pimba Uma Dupla batada E um rotativo muito bonito Ok... Então O que é que temos mais aqui na nossa lista? Temos ali dois Três Ok Se calhar a primeira é este Se calhar a primeira é este Cala-te e morre descansado Uou, is-me acertando dias Se eu não fosse mais rápida Hehehe Vai, deixa tá Ui, ui, ui Pau Tu sabe-me para o gole Pau Foi bonito Foi bonito sim senhora Quantos temos mais? Temos aqui o mesmo em baixo Por mim Mas antes vamos melhorar aqui Cretwoman Ora, blindagem Não, blindagem Podemos mantermos Bem Porque senão Vai ser do Pirio E vai ela Pum Já foi E já vem eles Escala-te Pira-te, pira-te, pira-te O que é uma garota para fazer? Eu poderia desistir esta cidade louca Mas onde está o divertido nisso? O que está acontecendo? Vá para casa para tentar com a tua mãe Temos Outro objetivo se calhar, não? Um princípio não, o que é isto? Troféu Vamos ver então este troféu aqui da Catwoman Exatamente É então Para trás Tudo para trás Bora lá Para terminarmos em grande Este episódio Pior Uma chance Que poderia parar de surfeir Só por um minuto Devo estar mesmo em cima. É ali a frente já. Mas acho que é a entrada. Está para aqui a entrada. Não, sequer até não. Entrada pelo metro. É aqui. Agora vem a cidade. A mesma velha que está tentando sair. O troféu supostamente é em frente e para a direita. Mas em frente eu estou a subir. Não é isso que eu quero. Estou meio perdido já. É aqui próximo. Eu acho que fizemos tudo aqui com a Catwoman. Está aqui o troféu. Exatamente. Ora, vamos então consultar o nosso mapa. Está tudo feito aqui pela Catwoman. Vamos talvez leva-la lá para fora para trocámos pelo Batman. E ver o que é que ainda temos de fazer de missões secundárias com o Batman. Boa. Boa. Bonito. Aqui está. E aqui o ponto de alteração para o Batman. Vamos alterar então para o Dark Knight. Para o Cap Crusader. E vamos lá ver que é que missões temos. Para fazer no próximo episódio. Espero que tenham curtido aqui o Batman Arkham City. com este episódio épico aqui da Catwoman. Para a semana teremos então mais Batman com o resto das missões secundárias. Deixem o vosso like favorito. Não se esqueçam também de subscrever o canal no Youtube. Partilhem este vídeo nas vossas redes sociais com os vossos amigos. E procurem também no Facebook. No Twitter. Basta procurar C.C.Kobe. Daqui é tudo. C.C.Kobe. Overeign Out. Fui. Tchau, 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 tchau.